Olá pessoal, tudo belezinha? Aquela pergunta de um milhão de dólares. Eu já fiquei milionária, trilerdária, fazendo... Já fiquei milionária, trilerdária, quadrilhária. Olá pessoal, tudo belezinha? Aquela pergunta de um milhão de dólares. Eu já fiquei rica fazendo vídeos para o YouTube? Meninas e meninos, fica ligado aí que aqui, além de eu responder essas perguntas, eu vou te dar uma dica para você que quer iniciar o seu canal aqui nessa plataforma, tá? Fica ligado no trem todo aí e já se inscreva, ativa o sino para ficar bem supimpado, bem belezura aqui nesse trem todo, tá bom? Então vamos lá meninas e meninos, já apertou o sininho aí, então vamos lá. Eu sou a Nath Dias, artesanato com reciclagem. Primeiramente, para eu responder essa pergunta que vale um milhão de dólares, talvez... Você vai falar, o que eu vou querer saber se tu ficou rica ou não ficou rica fazendo vídeos para o YouTube? Mas menina, espera ainda, porque quem sabe, essas dicas, essas perguntas que eu vou te responder, te dar mais umas diquinhas, sirva para você, para o seu amigo, para a sua vizinha, para a sua mãe, para a sua tia, para a sua avó, para a avó, bisavó, que queira fazer vídeos aqui. Então, a primeira pergunta ainda, sigamos aqui, como que eu comecei a fazer vídeos e como que meus vídeos teve engajamento, teve visualizações, como foi que tudo esse trem todo começou, como foi que eu botei o trem na linha e o trem desandou, tá bom? Como? Pessoal, eu sou atriz, né? Todo mundo sabe, tu não sabia não? Eu sou atriz, menina, comecei a ver teatro há 11 anos, amador, depois fiz escola profissional aqui em São Paulo, tá bom? Começando, que eu já estou me embananando todinha, menina, me embananar é o sistema, viu? É o sistema, tá? Então, é, eu achei, né? Então, a primeira dica que eu vou te dar aqui, às vezes você acha que aquilo que está matutando na tua cabeça, que você quer fazer vídeo, ah, eu, todo mundo está fazendo vídeo de humor, vou fazer de humor. Aí, todo mundo está fazendo artesanato, vou fazer artesanato, e aí foi que eu me embananei toda. Na época, os vídeos aqui no YouTube, eu fazia muito sucesso em humor, então eu falei, sou atriz, né? O meu rancho é, como é que eu vou fazer a minha filha? Não teve, não teve sucesso de jeito nenhum, foi um fracasso. Viu? Quer dizer que a baiana aqui é péssima atriz, ô, meu pai. Pois é, mas sigamos o trem. Aí, só que assim, como a gente é teatro, o artista, ele é multifuncional, ele tem várias. Eu trabalho tanto escrevendo, como dando direção no teatro, quanto criando figurino, como criando objeto de cenas. E aí, no dia que eu coloquei um vídeo, que é de cola branca com café para fazer pinturas, olha aí, olha aí o trem surgindo aí do nada. Um trem que eu nem achei que ia dar trem, deu trem, tá bom? Então, aí, as pessoas gostaram, e o vídeo teve um sucesso, bastante visualizações. E aí, eu falei, pera ainda, pera ainda, então é por aí que eu vou seguir o trem. Então, humor, minha filha, ó, péssima atriz, viu? Não deu certo. Então, às vezes, tu tá aí do outro lado também achando, ah, todo mundo tá fazendo artesanato, vou fazer artesanato, se tu não sabe nem pegar uma tesoura, minha filha. Então, não faça esse trem, não. Pega outro trem, às vezes, tu é, tem uma didática muito boa. Sabe dar aula de matemática? Dá dicas de matemática aqui de uma maneira diferente, tá? Que eu bota, tá? Não sou péssima de matemática, olha, porque antigamente era bem boa, viu? Então, às vezes, não se apegue ao que os outros estão fazendo, que tá dando certo pros outros, porque, às vezes, não vai dar certo pra tu, né? Então, se baseia nisso. Às vezes, você tem uma habilidade aí, ah, aquela farofinha que a minha avó fazia lá pra mim, talvez, o segredo dessa farofinha que vai te impulsionar aqui no YouTube, tá bom? Às vezes, você não sabe fazer farofa, você não sabe fazer, não sabe matemática, não sabe artesanato, não sabe nada, sabe dar um conselho de autoestima pra outra pessoa? Olha aí a ideia. Então, essas são pequenas coisas que você tem que reparar na vida. Às vezes, você acha que tem uma habilidade e fica ali, ó, martelando o trem. Ah, eu vou fazer artesanato, eu vou fazer artesanato, a outra não, eu vou fazer receita, porque todo mundo tá fazendo receita. Não, meninas, faça aquilo que você tem habilidade, que você tenha mais, como é que fala? No trem aqui, me embananei toda. Como é que fala? Que você tenha mais habilidade, tá? Então, aí, às vezes, você vai pensar, as pessoas não querem saber disso, às vezes querem, a gente não entende a cabeça da outra pessoa que tá aí do outro lado, tá? É como eu falei, quando o vídeo do café e a cola branca teve um grande engajamento, eu falei, mas o que que tem nesse vídeo, né? Eu não sabia, não sabia me responder isso, criou uma pergunta dentro de mim, que aí eu fui trazendo outras ideias. Quando eu trouxe, há dois anos atrás, tu viu aquele vídeo de, é, da bandeja de ovo, da caixa de ovos, né, filho? Meu filho tá ali, de oito anos, me olhando ali, só me surpresionando. De caixa de ovos com a borra de café e a cola branca, meu canal me afia quase oito milhões de visualizações. Olha só, uma dica simples, né? Que aí, eu até hoje me pergunto, o que é que as pessoas viram nesse vídeo? Eu não sei, eu não sei responder. Mais alguma coisa que puxou a ver meu canal, tá bom? Então, às vezes, não se apegue a muito... Ah, eu tenho que ter uma câmera super poderosa, que é grave até o infinito. Não precisa, né? Porque com o celular, tu pode começar a gravar teu vídeo. E dá super certo. Então, busque, é, ver qual é a habilidade que você tem. Não se apegue no que os outros estão fazendo, que estão dando resultado para os outros, mas não vai ser a receitinha, tá? O YouTube não tem uma receitinha, tá? Não tem um manual de, de, de o que vai dar certo. É muito complexo essa plataforma. Mas aí, você vai dizer, mas, Naito, não respondeu a pergunta ainda. Tu tá rica ou não tá fazendo vídeo para o YouTube? Espera ainda, calma o trem aí, sossega o trem. E, neste instante, eu vou te dizer, se eu tô rica ou não tô rica. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, meninas e meninos. É, não se apegue a dinheiro, tá bom? Não se apegue a dinheiro. Claro que dinheiro é muito importante, vai pagar a conta da água, a conta da luz, o gás, vai nos dar alimento, mas tem uma coisa principal de tudo isso, que, às vezes, eu, artista é muito doido, né? Artista não, minha, porque é artista. Porque eu parei o teatro, já faz, é, faz tempo que eu parei o teatro. Eu tenho uns três anos, mais ou menos, que eu não faço mais teatro. Por causa de quê? Do YouTube, né, minha filha? Falei assim, o teatro, minha fazenda, minha filha, eu gastava mais para montar um espetáculo do que dar dinheiro, nunca me deu. Só teve prejuízo e arrumei inimigos. Os atores, eita, foi uma bananada só. Deixa esse trem para outra história, tá? Se tu gostar bem dessa história, depois eu conto a história da minha vida, a história de um monte de coisa de teatro, ó. Uma vez fui para Curitiba de avião, bebendo as passagens tudinhas, minha filha, ó. E eu vou te contar um dia, viu? Então, como eu te falei, você que quer fazer vídeos para o YouTube, pense, claro que você, se você vir com a ideia primeiro, aí eu quero ganhar dinheiro no YouTube, primeiro você querendo ganhar dinheiro, para depois pensar como que você vai construir esse canal, esse vídeo, essas ideias, então, caia fora, minha filha. Porque aqui o trem é bem... Tem gente que deu muito certo aqui no YouTube, só mostrando que está desempregado, na fila de desemprego. Olha aí, olha só, você vai dizer, meu Deus, por que a pessoa se interessa em saber a vida do outro na fila de desemprego? Então, não tem uma receitinha, minha filha. Às vezes, tu fala, eu não vou mostrar eu fazendo taxina na minha... Minha cara, que coisa prega, é supimpado, não. Então, pode ser supimpado, sim, minha filha. A pessoa do outro lado vê o seu engajamento, a sua batalha do dia a dia. Ah, eu não vou mostrar eu capinando a minha roça, mostrando lá no interior do começo do mundo. Não, minha filha, mostra a sua vida. Nós nos interessamos pelo humano. É interessante a vida humana. Eu fazendo aqui autoestima, ô, meu Deus do céu. Não, meninas, quero falar pra você que, respondendo a pergunta aí, rica, eu não fiquei aqui nesse YouTube. Eu estou conseguindo meu dinheirinho, pagar minhas contas. Eu já fui faxineira, entregada doméstica, já fui placerseira, já fui auxiliada em manutenção de placas eletrônicas. Muito pouco tempo, só um ano, viu? Porque o chefe era um trem bem trenzado. Ah, Maria, eu nem te conto. Essa é uma outra história, se tu dá bem like nesse daqui e curtir bastante, que quer esse papinho, essa prosa, assim, gostosa da gente conversar um pouco sobre certas coisas, eu venho dar conversa sobre coisa da minha vida, a gente combate um papinho. Então, gente, rica, eu não fiquei. Vale a pena fazer vídeo para o YouTube? Vale, porque hoje, minha filha, é assim, vou dizer assim, em média de mês, assim, eu consigo um dinheiro que eu consigo pagar todas as minhas contas, tá bom? Graças a Deus, pago água, pago telefone, pago cartão de crédito, pago a internet, essa internet que nós estamos usando aqui. Então, valer a pena vale, mas vale muito mais se você tiver o que tem aqui, ó. A mente aberta é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Se você ficar com mimimi, dizendo, ah, não vou fazer vídeo, vou mostrar isso, que ninguém vai querer ver a minha casa toda humildezinha. Minha filha, essa pode ser a oportunidade na tua casa humilde, no teu lá humilde, nas tuas ideias humildes, que pode surgir uma essência tão grande de oportunidades, tá? Então, e também, ah, eu vou errar, não sei falar direito, tá? Olha a baiana aqui, minha filha. É nos erros que aparecem infinidades de oportunidades, tá bom? Então, aproveite. Rica não fiquei no trem aqui, mas eu estou rica de quê? De conhecimento, de estar conhecendo a sua história. Outra dica que eu dou muito importante, leia os comentários dos seus inscritos, dê atenção ao outro que está do outro lado, que aí também é uma grande oportunidade para o seu canal ter o crescimento, você entender o que as outras pessoas estão te... A crítica pessoal, a crítica construtiva, é um remédio, é muito grandioso para o seu crescimento, tá bom? Então, vamos que vamos no trem todo, compartilha, dá um like, e fica sempre em paz e não arruma confusão. Se tu querer essas prosinhas mais aí, eu venho com mais prosa, tá bom? Fica sempre em paz, tenha uma ótima semana, e vamos que vamos no trem todo, que o trem aqui é supimpada, belezura. Beijo! Tchau! Tchau!